E agora é que eu vou cantar Eu sou o teu cantador, boa noite Maria Celeste Eu sou o teu cantador Eu sou o teu cantador, a minha mulher está em casa E tu és o meu amor Seja a casa como for, seja a casa como for Eu cuido da minha vida Eu cuido da minha vida Não posso casar contigo que eu já sou comprometida E vós dizem-me quem sois, boa noite minha menina E vós dizem-me quem sois E vós dizem-me quem sois, vou deixar a minha mulher E vamos casar os dois Não vais esperar depois Não vais esperar depois O teu cantar pianinho O teu cantar pianinho Mas eu não quero o preira Que já está a ficar velhinho Se eu corro em cima de eu E ainda morro no caminho Esta vai para a despedida Esta vai para a despedida Esta despedida vai Esta despedida vai Minha mãe já não tem dentro De tanto forrar meu pai Já bem-vindo a madrugada E a noite já foi caindo Já bem-vindo a madrugada Já bem-vindo a madrugada Encontrei este amigo Que canta bem a resgarrada Oh preira, canta mais uma Oh preira, canta mais uma Eu corro no sul a oeste Eu corro no sul a oeste Tens que fazer a voltada Amigo a esta, celeste Tenho muito o que fazer Vamos embora, vou para casa Tenho muito o que fazer Tenho muito o que fazer Cotei com a Maria Celeste Foi um grande muito fazer Música Música Música